E aí meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra um tutorial deste olho Mais um tutorial que eu sei que vocês amam, né? E o melhor de tudo Hoje eu trouxe um tutorial pra algumas pessoas que eu sei que vão amar Tutorial pra quem tem olho gordinho, gente Que é o que mais tem, o que eu mais vejo as pessoas pedirem Tutorial pra quem tem pálpebra caída Enfim, quando você abre o olho e você não consegue ver a maquiagem Aquele olho que é um pouco mais difícil de fazer uma make Quem tem sofre bastante com isso E essa make aqui é uma make super maravilhosa pra você usar Quem tem esse tipo de olho Quem tem outro tipo de olho também pode usar, não tem problema nenhum Você pode ver que eu não tenho a pálpebra caída e fica super legal essa maquiagem em mim Mas pra quem tem essa pálpebra caída, esse olho gordinho Essa maquiagem, essa técnica de esfumado na diagonal Ela abre o seu olhar Se você for prestar atenção durante o vídeo Esse meu olho aqui, que já tava pronto Ele fica bem maior do que o outro E olha, o meu olho já é grande Então assim, ele dá uma abertura no seu olhar Esse esfumado que não é aquele esfumado mais pra dentro Ele é puxado pra fora Ele dá uma abertura no seu olhar Quando você abre o olho, você consegue enxergar a maquiagem inteira E o melhor de tudo, gente, pra quem tá começando, não tem delineado gatinho É um delineado esfumado que é super fácil de fazer Não tem segredo nenhum E fica muito, muito legal Eu gostei bastante dessa maquiagem Eu gosto bastante dessa maquiagem E você tem a opção também de acrescentar um glitter nela, caso você queira Caso não, eu acho assim que ela também é suficiente Mas quando eu tô assim, afim de usar um glitter Eu aplico um pouquinho de glitter nessa área aqui interna E fica maravilhoso, gente Vocês ficam aí a critério Você pode usar outro tipo de cor Outra combinação de cor Você pode fazer com marrom, com rosa, com amarelo O que vocês quiserem É um leque de opções que vocês têm pra fazer esse tipo de esfumado aqui E é super legal porque é um esfumado sem marcação nenhuma Você esfuma, esfuma, esfuma E ele não fica marcado, gente É muito, muito bacana pra quem tá começando Pra quem tem esse tipo de olho E eu espero que vocês também gostem Então se você já gostou da ideia Não esquece de deixar o seu like aqui Porque chega lá no final do vídeo e vocês esquecem E eu fico sem o like E aí o vídeo não cresce Como é que faz? Não faz, né? Então, se você não me conhece ainda Eu sou a Elen do canal Purple Gloss Se você não me conhece, quer dizer que você não é inscrito no canal Então já se inscreve aqui também Porque você vai deixar pra se inscrever no final do vídeo E vai esquecer E eu já falei mais do que o Homem da Cobra, né? Então, vamos pro vídeo Bom, então vamos começar Já tô com o olho aqui pronto E eu vou começar aplicando um corretivo por toda a minha pálpebra E eu vou aplicar esse bege médio da Natura Da linha Aquarela Como uma espécie de primer Como vocês já estão cansadas de saber Aplica bastante Que é pra sombra ficar bem pigmentada E durar por muito, muito tempo Vou espalhar aqui com um pincelzinho Linguinha de gato E venho esfumando com a esponjinha Vou pegar um pozinho qualquer mais claro Que eu tenho aqui em casa Eu vou usar esse light aqui Desse Trio Fora Vernude da Luizense Só pra Selar esse corretivo E ele não carimbar a nossa pálpebra A paletinha que eu vou usar hoje Ela é o meu novo amor da Belle Angel Essa aqui De 28 cores E ela é simplesmente maravilhosa E extremamente pigmentada Eu vou começar com esse tomzinho aqui De laranja É um laranjinha bem clarinho E vou aplicar aqui nessa área interna do meu olho Um pincelzinho aplicador de sombras De cerdas naturais Esse meu aqui é da Natura Só pra gente começar na transição do esfumado Vou pegar esse tomzinho mais terra Aqui da paletinha Esse aqui Ele é próximo aqui ao vermelho E o pincelzinho que eu vou usar É um aplicadorzinho de sombra E de esfumar Número 13 Da Matrilanda Linhas Silver E eu vou aplicar ele aqui No meio Já em formato diagonal E vou deixar assim Sem esfumar Agora eu vou pegar Esse tomzinho aqui Que ele é mais escuro Mas ele é um marronzinho Mais frio Mesmo pincel E vou aplicar aqui embaixo Pra gente fazer a transição de cores Ok? Olha só Ficou horrível, né? Tô usando um pincelzinho limpo Esse meu aqui É o A11 Da linha Max Da Macrylan E ele vai ser o meu pincel Pra fazer a transição Todas as transições Eu vou fazer com ele Porque ele é bem gordão E ele vai me auxiliar E ele vai me ajudar Estando limpo É sempre bom A gente ter um pincelzinho De esfumar limpo Pra ajudar nessas transições Assim Que são mais chatas De ser feitas Aí você deixa um paninho Pertinho de você Pra você sempre limpar Ou então Tem essas esponjinhas Da Macrylan Que servem pra limpar o pincel Que são ótimas também E aí você vai esfumando E limpando o pincel lá E aí não tem problema Pra esse preto aqui, ó Você vê que ele fica Bem pigmentado Se eu fizer isso só com a sombra Não vai ficar nada Pigmentado dessa forma Então eu preciso aplicar Alguma coisa antes E vai ser como um smokey eye Eu vou aplicar um pouquinho Desse lápis jumbo aqui Da Ruby Rose Sem muita regra Em formato diagonal Em direção aqui, ó A raiz dos meus cílios Nada demais Volto com o meu pincel 13 da Macrylan Sem produto E Spoon Com o mesmo pincel Eu vou Vou pegar esse aqui, ó Que ele é mais vinhozinho Tá vendo? E vou aplicar aqui Já em cima desse preto Volto com o meu pincel Limpo E começa a fazer a transição E aí é onde vai começar A nossa brincadeira de esfumar Até amanhã E você vê, ó Pode trazer bem aqui pra fora Porque a gente tá com a intenção De abrir o olhar Então você tem que trazer mais pra fora Do que pra dentro E nessa linha diagonal Vou pegar um outro pincelzinho de esfumar Agora esse meu aqui vai ser o da Mary Kay E esse preto aqui da paleta E vou aplicar aqui em formato diagonal Onde a gente aplicou o lápis Volto com o pincel Esfumo E você vai fazendo isso Até que a sua transição esteja perfeita Volto com o vinho Aqui Volto com o preto embaixo E é bom o que? Você não misturar os dois pincéis Por exemplo, eu tô aqui Com o 13 da Macrylan Usando vinho E o da Mary Kay Usando preto Porque aí eu não misturo as duas cores E com esse aqui É o intermediário Pra gente fazer a transição Ok? Sempre com a mão leve Movimentos de vai e vem Você limpa o pincel E volta esfumando Vou pegar novamente O pincelzinho da Natura E agora Um tonzinho bem claro Eu vou misturar Esse branco aqui Com o de baixo O amarelinho Vou misturar Esses dois tonzinhos Com esse pincelzinho Aplicador de sombras E vou aplicar aqui Na minha área interna Sempre em direção Diagonal Volto com o meu pincelzão Desfumado E faço a transição O importante é você sempre estar preocupada Com a transição Porque é a transição das cores Que não vai te deixar Ter um olho marcado Vou pegar agora Vou pegar agora o mais avermelhadinho Da paleta Esse aqui Que a gente vai dar um tom bem quentinho Aqui pra essa área interna O mesmo pincel E vou aplicar aqui Volto um pouco mais de preto E aplico embaixo E agora esfumo tudo E você vê que o esfumado é o que? Você ir encostando o pincel aqui na transição Sem misturar as cores Isso aqui Não adianta eu botar um monte de cor aqui E fazer assim ó Com o pincel Que vai misturar tudo E aí Vai virar tudo uma coisa só Não vai adiantar nada Vou pegar o branquinho Da paleta novamente E vou aplicar aqui ó No arco da minha sobrancelha E volta esfumo E olha só o efeito que dá Como fica lindo, lindo, lindo Eu tô amando essa maquiagem Toda vez que eu vou sair Eu quero sair com ela agora E fica ao seu critério A hora de você parar Se você quiser mais preto Menos preto Mais avermelhado Menos Se você quiser fazer No lugar desses vermelhos Que eu usei Se você quiser usar tons de marrom Não tem problema nenhum Também fica lindíssimo Porque eu já fiz Tem lá no meu Instagram Mas eu achei muito legal Essa transição aqui com o vinho Eu fiz ontem E eu achei muito bacana Então eu resolvi produzir ela aqui no canal Reproduzir ela aqui no canal E eu gostei bastante do resultado Então Espero que vocês gostem também Você vê que o seu olho Ele puxa Pode ver Se você prestar bem atenção No início do vídeo Esse meu olho aqui Já tava bem maior Do que esse daqui Porque dá uma impressão Que o seu olho Tá bem mais aberto Bem mais puxado Então é por isso que é uma make Perfeita pra quem tem a pálpebra mais caída E não tem muita abertura no olho Vou pegar o iluminador da Max Love Esse aqui é o número 2 Um pincelzinho de aplicação de sombra Esse aqui é o número 9 Da linha Dream Da Macrylan Esses bem pequenininhos Assim E eu vou aplicar ele aqui ó No arco da minha sobrancelha Bem no arco E arrasto pro lado É importante que o arco Esteja bem iluminado Ok É muito bom gente Quem tá começando a investir em pincéis Procura essa linha Max Da Macrylan Esse daqui é o A11 Tem o A12 E o A10 Acho que são esses 3 de esfumar Eu não sei se o A9 também é Mas eles são Esses são os mais gordões Ó Esse aqui é o A10 Ele é um pouco mais gordo Do que esse A11 Tá vendo? E tem o A12 aqui também Que tá fechado até Mas você vê que ele é bem É bem menor Do que eles E vale super a pena gente Eles me custam 10 reais Eu acho até que vocês conseguem Encontrar mais barato Então vale muito Muito a pena Eles são mega fofinhos Ó Super fofinhos E aí eu compro vários Assim Iguais Vários A10 Vários A11 Porque aí você consegue Fazer essas transições Sem marcação Com mais facilidade Então como é um pincel baratinho Super vale a pena O investimento De você comprar mais de um Vou vir com o lápis jumbo Novamente Vou aplicar ele na minha Na minha linha d'água O pincel que eu vou usar É o 11 Da linha Da linha Silver Da Macrylan Esse também Que é um pouquinho mais Achatadinho O preto Da paleta E vou esfumar Esse Esse lápis aqui Vou pegar esse pincelzinho DF07 Da Macrylan Esse que é um pouco mais Afiladinho Vou usar o vinho Da paleta Esse aqui Que foi o que a gente Usou pra fazer A transição E vou aplicar aqui Embaixo desse esfumado Preto Pra dar uma Suavizada E pra ficar igualzinho Ficar lá em cima Posso voltar com o meu Pincelzão E ajudar aqui também O delineado Dessa maquiagem Ele é bem mais simples Do que o das outras Maquiagens Uma vez que ele Não é de gatinho E eu acho que o problema Das pessoas maior Está no gatinho E não em delinear O olhar Sim naquela área De fazer O puxadinho Perfeito Enfim E esse é um delineado Esfumado Então ele é bem mais simples De fazer Principalmente pra quem Tá começando E também é um olho mais É um delineado mais simples De fazer Pra quem tem a pálpebra Gordinha Porque quem tem Essa pálpebra mais caída Não consegue fazer Aquele delineado Perfeito Então é Muito interessante Esse delineado Que acaba aqui no meio E ele engrossa um pouquinho Vou usar o delineador Da Luisense Esse aqui Porque ele tem uma durabilidade Muito boa E eu gosto bastante dele E o que eu vou fazer Vou pegar aqui Não vai ser um delineado Nada fino E eu vou Aumentando ele No que eu vou passando Eu vou aumentando No lugar de Ir me preparando Pro gatinho Eu vou puxando ele Mais pra cima E eu acabo ele aqui No esfumado preto Como esse delineado Da Luisense Ele é um pouco Mais brilhoso E nessa make Eu acho muito legal Você deixar uma coisa Mais fosca Eu vou passar Esse da Natura Por cima Esse aqui é o da linha Aquarela E eu vou só aplicar Ele por cima Só pra deixar O efeito fosco E eu não passei Direto da Natura Porque ele borra Então eu não gosto Eu prefiro Usar ele Só pra dar Acabamento mesmo Pego meu pincelzinho Que tá sujo De sombra preta E espumo O final desse delineado Sem nenhuma história Máscara de cílios A que eu vou usar É a The Colossal Da Maybelline Vou aplicar Bastante máscara De cílios Também nos cílios De baixo Nunca esqueçam Dos cílios de baixo Vou fazer a aplicação Dos meus cílios postiços Vou também fazer A minha pele Porque eu quero gravar Ela pra vocês ensinar Pra fazer contorno E eu já volto Pra gente conversar Mais um pouquinho Bom menino Voltei Colou os meus cílios postiços Fiz minha pele Gravei essa pele Fiz um tutorial de contorno Pra vocês Vai sair aí No decorrer da semana O batom que eu tô utilizando É o vermelho intenso Da Recolst Esse aqui Ele é simplesmente Maravilhoso Mas o batom Fica a critério Como sempre Vocês podem usar Um nude Um rosa Um preto Um vermelho Um roxo O que vocês quiserem Que vocês acharem Que combina mais com a make Eu quis uma make mais Ousada Assim Botei um batom vermelho Realmente ficou Muito, muito legal Eu adorei o resultado Espero que vocês também Tenham gostado E olha só Então é isso aí meninas Se vocês gostaram desse tutorial Não esquece de deixar o like aqui Pra ajudar na divulgação do vídeo Se você não é inscrito ainda Se inscreve aqui no canal Comenta mais aqui embaixo O que vocês querem Que tipo de tutorial vocês querem Que tipo de dica Enfim Comenta aí o que vocês quiserem Me sigam lá nas redes sociais Facebook, no Instagram Tá sempre aqui no box de informações Eu deixo sempre aqui na tela também É isso aí Até o próximo vídeo Tchau